Eu ando fazendo muita pergunta a vocês, e vocês só me perguntam besteira, então agora eu vou começar a dizer um monte de coisas que eu acho que o pessoal tá precisando ouvir, entendeu? Tô precisando ouvir, porque senão eu não saio do pinto, aí eu rodeio, rodeio, caio na peteca, aí todo mundo diz o Caio só pensa nisso, eu não, eu tenho milhares de coisas pra conversar com vocês, é que se o tema for aberto de algum modo, o que você tá sentindo, a pessoa já diz, ai, vai, volta tudo para o mesmo lugar. É, exatamente. Então, pelo amor de Deus, minha gente. Tá todo mundo de cabeça pra baixo. É, né? Mais e menos, hein, Caio? Em síntese, qual a motivação desse pessoal ter criado essa matéria toda? Olha, é um pessoal... A destruir o cristianismo mesmo? É, não, é destruir o cristianismo, o cristianismo, meu Deus. Já tá. Já tem mais é que dançar mesmo, porque Jesus não criou o cristianismo. No pacote eles querem, é, o pretexto é o cristianismo, porque o cristianismo é indefensável mesmo. Só um idiota tenta defender o cristianismo. E só um idiota não vê que o evangelho de Jesus não tem nada a ver com o cristianismo. E que Jesus não fundou o cristianismo, que o cristianismo é uma fundação romana, constantiniana e europeia, com seus sincretismos. Agora, porque isso aqui é indefensável, eles querem levar isso até o fim da linha, até chegar em Jesus. Porque o que interessa mesmo é não ter que lidar com Jesus. Relativizar Jesus para destruir o cristianismo. Não, não, não. Seria isso? Destruir o cristianismo é o pretexto para tentar chegar a Jesus e tornar a Jesus qualquer coisa. Porque ter que lidar com o que Jesus demanda, com o que Jesus chama como conversão, consciência, entrega, é que ninguém quer, meu amigo. E é só o começo, vai piorar. Isso é só o começo. Vai ficar cada vez mais, as construções vão ficar cada vez mais minuciosas em tentativas aqui e ali. Serão muitas fábulas. Isso já estava predito. Quanto mais a gente chegar perto desse tempo do fim, mais construções falaciosas surgirão. Como diz Paulo, a cercação de mestres, como que tendo coceira nos ouvidos, né? Exato. Preferirão acolher a mentira, o engano da mentira, do que dar crédito à verdade, porque a verdade é um incômodo insuportável para eles. Então deixa a gente construir o que seja mais palatável e coloque essa perturbadora e absoluta verdade num plano de relatividade mítica com o qual a gente não precise se importar nem ter as nossas vidas convidadas a virarem-se do avesso. Na realidade, é sempre a dureza do nosso coração que faz essa construção. Muito bom. Agora, totalmente tola, falaciosa, idiotada, eu espero que você deixe de ser menino e vire gente grande em Jesus e ande com o coração firmado em certezas eternas. Isso não torna de você um religioso absolutista, esmagador do próximo, nem de coisa alguma. Mas você sabe ter certeza da razão da esperança que há em você e você anda com serenidade e paz, sabendo que não é a discussão sobre esses assuntos que converte ninguém. Eu, todavia, estou supostamente falando com uma maioria de pessoas que dizem que são discípulas de Jesus, muitas das quais sem base, sem estrutura, confusas, aturdidas e que ficam há anos me mandando textos, cartas, fazendo perguntas. Eu vou respondendo aqui e ali. Hoje eu resolvi dar essa respostinha. Qualquer hora dessa eu preparo uma coisa muito mais elaborada para apresentar a você, quem sabe, um documentário assim, coisa por coisa, mostrando pedagogicamente o que hoje aqui eu apenas espirrei. Foi um espirro, um espirro, minha gente.